Beleza pessoal, mais uma vez compartilhando com vocês, aprendendo também e hoje eu gostaria de tirar a dúvida de um amigo aí, Samuel Samuel, um abraço aí cara, prazer estar falando contigo novamente aí e essa dúvida sua vai servir de exemplo com certeza para outros amigos também que tem a mesma dúvida Samuel me perguntou, Hugo, minha fêmea não pediu gala e colocou ovo, o que pode ser? Essa foi a pergunta do amigo Samuel aí Bom, e aí eu fiz algumas perguntas pra ele, falei, Samuel, quanto tempo você está com essa fêmea? Quantos anos de vida tem essa fêmea? Foi algumas perguntas que eu fiz básicas pra ele, pra eu dar mais ou menos pra ele aí uma dica aí do que poderia estar ocorrendo E por minha surpresa, não fugiu muito dos parâmetros Como eu sempre digo aí, cada ser é um ser único, né? Mas tem algumas coisas que se assemelham Então vamos lá, a fêmea está colocando o ovo sem pedir gala Vou criar algumas situações mais prováveis, né? Aquelas que mais se aproximam aí da semelhança das espécies aí Nós estamos falando de coleiros, porofila caruleses, nicrigoles, enfim De coleirinhas, porofilas, em geral A fêmea não pediu gala São duas situações assim que você pode avaliar, tá? Ela é nova, ela é uma fêmea ainda novinha Vamos supor, oito meses Dez meses, é a primeira temporada dela, digamos assim Da passagem ali da adolescência pra fase adulta Então muitas coisas que estão acontecendo no organismo dela Principalmente as partes hormonais Ela ainda não sabe lidar com essa situação Então ela não vai pedir gala, muitas vezes Isso aí acontece na maioria das vezes Fêmeas muito novas acabam não pedindo gala Aí muita gente vai falar Hugo, mas a minha pediu Igual eu estou falando, cada ser é um ser único Eu estou falando que na grande maioria Elas têm uma dificuldade Entre aí oito meses, dez meses Até um ano de vida Ou na primeira temporada dela Elas têm dificuldade de lidar com essas mudanças hormonais no corpo dela Ela até vai pro ninho Se a ninha toda gosta do ninho Coloca o ovinho dentro do ninho Mas o ovo sem gala Porque ela não pediu gala Pra essas fêmeas que são novinhas O que é o melhor a fazer? Ter paciência e aguardar o amadurecimento natural dela Ah, eu não tenho paciência Geralmente ninguém tem paciência Que é resultado rápido Na reprodução E reprodução são vários fatores É um universo de fatores Pra chegar ao objetivo maior Que é criar, reproduzir a espécie Então vocês têm algumas técnicas Que você pode usar Exemplo Se você tem um macho Que é um macho mais experiente Um macho que só vai na boa Aquele macho que não bate na fêmea Que ele dá só aquela machiada Dá a machiada pra ela abrir pra ele Incentivando ela Vai no ninho E vai no ninho E chama ela E no ninho Começa a enfermear lá no ninho E dá uma machiada pra ela Mas não bate nela Você pode estar colocando o que? Mesmo a tua fêmea sendo de 10 meses 12 meses Você pode estar colocando a gaiola Da fêmea Na prateleira Geralmente se faz isso numa prateleira Onde ela está lá A gaiolinha da fêmea Coloca a gaiolinha do macho Ao lado E deixa o passadorzinho aberto E aí ele vai lá Como você não vai saber O pico Do 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 cio Dela maior Pra ela pedir gala Você deixa o passador aberto Você deixa o macho fazer Essa Incentivar ela a pedir gala E aí Se o seu macho For um macho calmo Experiente Ele vai induzir ela A esse pedido de gala Isso aí nós estamos falando Só da parte da gala Se ela vai chocar Se ela vai tratar Aí já é outro assunto Geralmente Fêmeas de primeira viagem Demora mais uma temporada Pra Conseguir ficar bem redondinho O ciclo dela Bom E aí Essa fêmea tua Não pediu gala Aí Botou o ovinho no ninho lá Botou o ovinho no ninho Opa Legal Um processo Ela colocou no ninho Deixa ela fazer o ciclo dela O ciclo de 12 dias De choco dela 12, 13 dias De choco Porque Você está também Ensinando Deixando ela Aprender Uma outra fase Da reprodução A gala A choca Depois tratar filhote Depois aceitar anilhamento Que são as fases ali Que você vai ter que passar Então nós estamos Na primeira etapa Nós estamos falando da gala Eu só dei uma esticadinha aqui Bom Para essas fêmeas novas Essa é uma das soluções Ou você aguardar o amadurecimento dela Ou você fazer isso daí Com um macho que não bata nela Porque se o macho bater nela Ela pode ficar com trauma E atrasar mais ainda o processo De pedir gala Ok? Então Está aí Mas também não é para vocês Saírem comprando Macho assim Como é que vocês vão saber Se o macho é assim É sado? Tem que conhecer Tem que vivenciar com ele Tu tem que estar com ele Se tu sabe que ele é um macho Que só vai na boa Ele vai lá E vai para a gaiola dela E volta para dele Por isso que eu falo Para deixar as duas gaiolas junto Com o passadorzinho aberto Quando você vê Que você vai começar Você como mantenedor Você vai conhecer ela Mais do que eu Eu conheço os meus pássaros Os seus Você que tem que conhecer Você vai conhecer O momento certo Que você vê Quando ela fica assim Assim assada Ela bebe mais água E ela fica assim Mais no ninho Quando ela fica mais inchadinha Ela está para pôr Então você vai conhecer Todos os macetezinhos dela Então Se falando de gala Se ela for uma fêmea nova Esse é o procedimento Que deva se fazer Bom No caso do Samuel Ele me falou Que adquiriu a fêmea Faz um mês Então Uma fêmea Que ele adquiriu Há um mês Está já Com o ciclo dela Redondinho Chegar na tua casa E já criar de primeira Isso daí É ser abençoado Digamos assim No mundo dos passarinheiros Você ser muito abençoado E sortudo De conseguir Um ser único desse Tem vários assim? Tem Mas são minorias Dá para contar no dedo Aqueles que já chegam E já Criam já na casa Tem que acostumar na casa Tem várias situações Tem que acostumar Com o canto do galador Que no caso aí Do Samuel A fêmea não está abrindo Para o macho dele Ou seja Ela veio de outra casa Talvez está acostumada Com outro canto E não está abrindo Para esse macho Né? Então qual que é É... A situação O que a gente deve fazer Para proporcionar Ela aceitar esse macho Primeira coisa Um mês só na casa É pouco tempo Né? Tem que estar aí no mínimo Você adquirir Uma fêmea aí No outono Ela passar o outono inteiro Início de outono Que eu falo Outono Inverno E aí na primavera Ela já está Os passarinhos Começam a cantar Os machos Já estão cantando E ela acostumar Com aquele macho ali Que você quer Aí tirar Reproduzir com ele Aí no seu plantel Então Quando você está fazendo Esse namoro E aproximação Você não pode deixar Vários machos Cantando Tudo muito próximo Dela Que ela pode Ela pode se identificar Com outro canto E não aceitar Aquele ali Específico Que você quer E aí muitas vezes Muita gente Experiente Sabe o que eu estou falando Usa essa técnica Deixa um do lado Cantando O que ela está acostumada Digamos O que ela Ela pede a gala Mostra para ela E abre o passador Para o outro E galar Né? O outro que você quer Acontece Às vezes a gente usa Essa técnica também Então é isso Mas vamos falar Da forma Mais normal Mais normal é o que? Você manter Num ambiente Próximo a ela O macho Que você vai querer Que seja o galador Para ela ir Já se identificando Com esse canto Já para aceitar Agora você vai falar Assim Ah Hugo Mas o que você está falando Ainda tem nada a ver A minha fêmea aceita Qualquer macho Ok Eu volto Na mesma tecla Cada ser É um ser único Vai ter fêmea Que vai aceitar Vários machos? Sim Sim Normal Super normal É exceções À regra? Sim Mas é normal Acontece Eu tenho também Né? Eu tenho fêmea Aqui que se eu quiser Eu tiro híbrido Eu não gosto De tirar híbrido Mas ela abaixa Até para tisil Uma fêmea de coleira Abaixa para tisil E eu não tiro híbrido Entendeu? Mas ela abaixa Entendeu? Então isso varia muito De ser para ser Não é uma regra Geral Não tem uma regra geral A única regra geral É A única coisa que eu falo São coisas que mais se assemelham Pô O pássaro é muito jovem Não vai pedir A maioria Não pede gala A fêmea tem que estar acostumada Num local Para que ela consiga O primeiro passe Do ciclo reprodutivo Que é aceitar a gala Tudo certinho Né? Ela tem que ter um tempo De acostumar Com aquele macho Acostumar Com o seu manejo Porque Muitas vezes Beleza Chegou lá Galou Aí ela vai botar Fora do ninho Ou ela não vai tratar O filhote Ou ela vai matar O filhote E aí vai ficar Cheio de distúrbio Que você vai Desistir de criar Que a maioria Das pessoas fazem Desiste Mas elas começam Da forma errada E querem o resultado Certo Então Não existe Certo Para fazer Coisas erradas Não existe Maneira certa Para fazer Coisas erradas Essa é a maior Dica Que eu posso Dar para vocês Tá? Então Esses dois caminhos Que eu estou falando As duas possibilidades E aí foi Para o meu amigo Samuel Que deixou Essa dica Para me fazer Esse vídeo É paciência Se a fêmea Ela é muito jovem Você tem que Esperá-la amadurecer Se você tem Um macho Que possa Transmitir Essa experiência Para ela Faça dessa forma Que eu falei Gaiolão Um do lado Do outro Portinha aberta Se ela acabou De chegar Na sua residência Espera ela Acostumar Com o canto Do macho Você Não esperou O tempo Geralmente É cinco Seis meses Para ela Acostumar No local Para você Ter um ciclo Reprodutivo Completo Senão você vai Desistir Você vai achar Muito difícil Porque você vai Alcançar um E vai ficar No outro Ou tu alcança Dois E fica no outro Ou alcança Três E fica no outro Então vai ser Muito difícil E isso vai passando O tempo E vai deixando A gente saco cheio E aí quando ela Está quase conseguindo Você está quase conseguindo O objetivo Aí você desiste E fala Não Não é para mim Ou essa fêmea Não serve para a criação Aí você passa Para um cara experiente Que tem o que? A paciência E aí o cara consegue Êxito Aí você fica assim Caraca Esse cara aí Tem a liga Para fazer a criação Não é Ele teve paciência Uma fêmea boa Um mantenedor Já chegou ele É a hora de eu interromper O ciclo e iniciar outro Não Ela não pode ter Essa percepção E não pode ter Esse vício Ok? Tem que deixar ela Como se nada Tivesse acontecido Ou seja Ela está cumprindo Está chocando Que aí é mais Uma etapa Uma etapa Que você está conseguindo Aí você só tem que voltar Um passo atrás Acertar esse momento Da gala E aí você vai conseguir Esse objetivo maior Lembrando Vou dar uma pincelada Rápida Antes de De terminar Esse vídeo Pessoal Que muitas fêmeas Cada ser É um ser único Volto a falar Muitas fêmeas Vão pedir gala Tem fêmea Que pede Uma única vez A gala E não deixa Mais um macho galar Tem fêmea Que fica Três dias Pedindo gala Só no quinto dia Vai botar ovo Tem fêmea Que deixa galar Um dia só De manhã À tarde Deixa direto Galar No mínimo Umas três galadas Ou duas Três galadas Para confirmar a gala E tem fêmea Que é uma única gala Só Uma única gala Galou ela Ou seja Pegou Ela sentiu Que pegou Uma fêmea experiente Às vezes Tem esse comportamento Ela não deixa Mais um macho galar Então isso tudo É um comportamento De seres únicos Que pode estar Aí na casa De vocês Isso acontece Eu tenho uma fêmea Que só deixa Dar uma galada E não deixa mais E tem fêmea Que deixa galar Direto Direto Quanto Vezes De machos Diferentes também Então Aí como é que Eu vou pegar E vou usar ela Como regra geral Não posso usar Eu posso usar ela Como uma experiência única E ela não vai ser Uma Igualzinha Eu vou ter várias Igual elas Vai Mas essas várias Que eu estou falando Dá para contar no dedo Ou seja São exceções À regras Beleza? Pessoal Se inscreva no canal Deixe seu joinha Acompanhe a gente Também no Instagram E até a próxima Deus abençoe vocês Boa temporada A minha temporada Vou começar mais tarde Estou em pintura Minha casa E eu vou dar uma atrasada Vou começar no final De outubro Eu não tenho pressa Quanto mais quente o tempo Melhor Mais satisfatório é Menos perda Menos problemas Eu vou ter Um abraço Até a próxima Tchau, tchau Tchau